Bom dia, tchau, não vou esquecer não, a tia tia vai começar aqui, pera aí, tchau bebê Bom gente, começando mais um vídeo aqui no canal, tô indo lá com a minha princesinha e o maridão lá no shopping E eu vou levar vocês comigo, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito Se você é novo, não vai ficar aqui, sejam todos bem-vindos, tá bom? Então, bora pro shopping Gente, acabamos de chegar aqui no shopping, agora a gente tá aqui dando uma olhadinha aqui nas lojas, né? Acabamos de chegar, gente, aí subi aqui a escada rolante, tô indo aqui na Pernambucana, dar uma olhadinha, né? Maridão aqui, ó, olha os cabelos do maridão, lisos, a filhota daqui, ó, não quer aparecer Se esconder, ó, se esconder, não, porque você não quer aparecer, Brindinha? Tá a Brindinha aqui, gente, que é isso, bora E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, gente, eu tô aqui na Pernambucana, dando umas olhadinhas. Tem umas bermudas até que bonitas aqui, sabe? As camisetas, tem umas coisas legais. Ai, olha aquela blusa ali, Sila. Aquela blusa ali é muito linda, aquela dali, ó. Nossa, gente, tô apaixonada aqui com as blusas. Aqui, essa aqui, ó, do Coragem. Pega aí. Gente, é a coisa mais linda. Gente, é o Coragem, o cão covarde. Nossa, lindo, lindo, lindo. Tô apaixonada. Olha só. Essa aqui, ó, do Stitch. Muito linda. Olha a daqui, ó. Linda, gente. Nossa, a do Mickey. Olha que graça. Lindo, lindo. Tem umas calças aqui também, é? Então, top. É. Top, top. Aquelas dali também, ó. São bonitas ali, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Agora vamos entrar aqui na... Oi? Vamos entrar na C&A. Aqui é a Planet. E agora aqui na C&A. Bora entrar na C&A com a Brandinha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, até lá, estira lá. Gente, vocês não sabem o que aconteceu agora, eu comprei três lanches, três desse daqui ó, e três refrigerantes. Eu fui, peguei a bandeja, e a minha filha falou assim, mãe, você sabe que não comprou três refrigerantes? Aí foi a rotina realmente, gente, era três refrigerantes, vou pegar o outro, só eu mesmo, gente. Olha, oliva e peixe, aumenta a poupa aí no chão, eu nunca tive isso não. Aí eu fui na farmácia e falei com o farmacêutico, né? O remédio caro, foi caro ou não? Todo lugar que eu fui dava caro? Não, eu só paguei? Pelo quanto? R$12,90. Não? Eu fui numa farmácia que dava R$90 e pouco reais. Não foi R$14,00 não, eu paguei R$6,50. R$6,50, já perguntei? Eu fui na farmácia, R$90 e pouco reais, na alta R$50 e pouco reais. Eu gastei R$6,90, R$14,90 não, tô confundindo. R$14,90. Poxa, o cara falou no meu R$14,90, eu falei, ele tá com o negócio de um peixe. Ele ficou, eu não entendi, não entendi, não entendi. Sofrimento, tá? Eu falei isso, tá? Boa. A Brinda acha que tá num dorama. R$15,90? Não, não. R$15,90? R$15,90? É assim? É aí, né? R$15,90. R$15,90, você dá? R$15,90. 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 Então, a Brindinha quer que eu fale isso aí, mas eu não sei falar isso não, gente. Então, fala, R$15,90. R$15,90, você dá o que que é. R$15,90. 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 Eu não sei fazer não, gente. Só sei fazer o dedinho. R$15,90. 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 Tem gente pra não sentar. É uma briga também. Olha lá, gente. R$15,90. 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 Gente, a Brinda gosta que a gente fale... Meu nome? Como é? Vou tentar falar mais uma vez. R$15,90. Como é? R$15,90. Fala isso. R$15,90. 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 Eu não sei. Confirma aí se é isso. R$15,90. Eu não sei. Eu nem tô falando R$15,90. A gente nem sabe se tá falando a palavra correta, gente. Quem entende coreano, chinês, japonês aí, fala aí. R$15,90. 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 E agora a gente vamos aqui no som da gente. Dar uma olhadinha aqui. E vamos, né? Vamos ver aqui que tá tendo umas ofertas, algumas coisas e vamos, vamos. Vamos ver o que tem lá. Vamos aqui esperando pra atravessar. Bora, bora, bora. Atravessar aqui dá uma corridinha. Quase o que, filha? Oi? Bom, gente. Vou finalizar o vídeo aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que a gente fomos lá no shopping, fomos no provador experimentando umas roupas. Então, fiquem com Deus. Um grande beijo e tchau! 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 Obrigado.